Música Bom dia minha gente, bom dia, que saudade menina, ontem nem me apareceu por aqui, não foi? Mas hoje estou de volta, porque tem sempre um dia na semana, semana passada eu não fiz isso, mas tem sempre um dia na semana que eu gosto de tirar só pra mim, pra minha cabeça, pra minha família, pra colocar as coisas em ordem, porque é importante, mas já estou na faxina, já estou aqui organizando essa cama, comecei por esse quarto, nossa primeira casa do dia, e hoje a gente tem cinco casas, eu acho. Minha gente, aí toda casa que a gente vai e a gente vê que o cliente deu a goxetinha do Natal, aí a manhã faz assim pra janela, ó, agradece a Jesus, né manhã? Ô manhã, eu já ganhei o presentinho dela de Natal, porque ela tá feliz, ele... Oi, ó, tá virando, que alegria. Que isso, menino? Ei, minhoca, claro. Minhoca. Oi, minha gente, tá todo mundo até aqui, ó, acabamos de ganhar da cliente. Música Música Ostada, oi! Música 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 Meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu tô vendo, e eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha tá mentindo, mentira uma porra, vou voltar atrás na verdade. Flávio, tá aparecendo aqui, Flávio, seu reguinho. É de biscoito, já tá na época de fazer, minha gente, já era pra gente ter feito de Sofia já, aí compra já a caixinha, que já vem com tudo, né, com o material todinho, né amor? É. Aí monta a casinha todinha com biscoito. Mas é diferente, né, a gente comprou um que era bem grandão, né? Ó, tem que cuidar pra não quebrar, porque é tão sensível. Flávio, menino, vai estourar, Flávio. Vai! Vai, rapaz, levanta. Vai. Mas, meu Deus do céu, tá procurando Sofia, hein? É ali, rapaz, ó ela. Não, meu amor, é tudo bem. Ô, Gê-jú, jamais, é muito bigodinho, né, mamãe? Fica aqui, ó, que a Turinha foi lá pegar ela, pro lado dela fica aqui, porque tá muito frio. Eu tô com esse moletom aqui, ó. E o Taki Chora. Ó, a Mr. Magal, aquela lourinha ali, ó. Ela é tão boazinha, aquela professora, minha gente. Participando de uma votação aqui nos Estados Unidos, dos melhores indicados do ano, não, do ano, que eu falo. As coisas que é pra falar no plural, eu falo no singular, ou que é pra falar no singular, eu falo no plural, tudo errado as coisas aqui, viu? Minha gente, fui indicado aos melhores do ano, né, na categoria faxina, eu acho. E vou pedir pra vocês votarem em mim, tá certo? Até vocês votem em mim, pra gente ver se a gente ganha, ó. Né, na categoria faxina, que até hoje a gente faz faxina, né? Esse eu acho que é certinho, né? Porque já teve o do ano passado, eu não quis participar, né? Aí, quem ganhou foi a Mari, que eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito da Mari, né? Só que, ó, eu estou contando um babado pra vocês. Esse ano, eu já fui indicado duas vezes, né? Fui indicado por uma empresa que eu pedi lá pra vocês votarem pra mim, que vocês têm que entrar no e-mail. E no final das contas, eu, a gente ganhou, eu fiz vocês ir lá votarem, e eu tinha que pagar o meu troféu. Eu tive que pagar, eu tive não, que eu não paguei nada. Eu falei pra mulher assim, ó, oxe, eu fui indicada, que nem fui eu que coloquei meu nome lá, fui indicada por vocês. Pedir voto popular pras pessoas, irem lá votar em mim. Ganhei, e eu tenho que pagar meu prêmio, né? E outra pessoa também foi lá, disse assim, ó, ela foi indicada, mas tem que pagar a X pra poder receber o troféu dela. E eu vou pagar pelos meus prêmios, né? Então, qualquer um pode comprar seus prêmios, né? Não. Oxe, e a consciência da pessoa de estar pagando por um troféu? Não, o justo é ir lá pro voto popular quando é direitinho, porque até roubalheira às vezes tem, né? Mas vai lá direitinho, ou se não, indicou, entendeu? Vai lá, pega seu troféu, você não foi indicada? Então, vai lá, pega seu troféu direitinho, agradece, sabe? Porque de qualquer forma você tá dando visibilidade também pra empresa que foi lá e te indicou, mas duas vezes já. Não, 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 deixa eu cadar no meu canto sem troféu nenhum. Meu troféu é Jesus e vocês, glória! Deixa eu falar pra vocês rapidinho. Eu tô postando muito também no outro Instagram, né? Que é o Instagram da quem deseja empreender, entrar na empresa da Duterra, que é uma empresa aqui dos Estados Unidos, né? Que você faz um baixo investimento e você começa a ser um consultor da saúde e do bem-estar, que é a Duterra, que foi o que eu me tornei. E a gente tá formando aí equipes, né? E eu tô formando a minha equipe pras pessoas trabalharem junto comigo. E já vem todo mundo mastigadinho, viu? Você não precisa se preocupar. A gente já tem toda uma equipe bem, assim, sólida, onde vai ter reuniões semanais, alinhamentos semanais. Você vai ter todos os materiais disponíveis em PDF. Já temos as artes prontas também. Então, assim, você não precisa se preocupar com nada. A gente vai lá e dá na sua mão tudo e você vai estar com a gente, junto com o grupo com a gente. A gente vai ter outra reunião hoje, né? Hoje, às 8 horas do horário do Brasil. Se você quer saber como empreender, como entrar na minha equipe, como é que funciona um negócio, aí eu vou te colocar em um dos nossos grupos do WhatsApp. Nós temos três grupos do WhatsApp. O que tá menos cheio, porque os outros estão cheios, mas tem gente que sai aqui e entra toda hora, né? É o grupo 3. Então, eu vou te colocar no grupo 3 e eu vou estar mandando o link por lá daqui a pouquinho, porque daqui a pouco começa a nossa reunião. Aí, quando eu mandar o link, você acessa o link. E às 8 horas, no horário do Brasil, e às 6 p.m., no horário aqui dos Estados Unidos, a gente entra explicando todo o negócio, como é que funciona pra você entrar na Duterra, uma empresa aqui dos Estados Unidos, como eu falei pra vocês, mas que atua em mais de 60 países. Então, você, de qualquer lugar do mundo, você pode entrar e você pode estar empreendendo, tá certo? Agora, pra clientes, aquelas pessoas que não querem ser consultores, mas querem adquirir uns óleos com desconto, né? A gente fez dois grupos só pra clientes, onde a gente lança as promoções nos grupos primeiros pra depois postar nas redes sociais. Por quê? Porque hoje a gente já postou nas nossas redes sociais, né? A equipe toda, alguns kits que estavam nas promoções da Duterra, tanto dos Estados Unidos, daqui dos Estados Unidos, quanto do Brasil. E em pouco tempo, em instantes, o kit foi esgotado, né? Foram esgotados. Ainda tem nos Estados Unidos, mas não tem mais no Brasil. Então, temos dois grupos de clientes. Esse aqui é pra clientes do Brasil, tá certo? Pra quem deseja ver as promoções, adquirir as promoções, que são promoções muito boas. E esse outro aqui é pra clientes dos Estados Unidos, tá certo? São dois grupos que a gente teve que criar, porque são os valores diferentes, os valores em dólar e os valores em real. Então, se você... Não, minha gente, só no Natal. Ela só é aberta no Natal. Então, já é uma tradição que eu inventei aqui na minha casa. Já é o terceiro ano, já. É o segundo, mas a gente só abre só no Natal. A gente só sabe o que tem lá dentro, só no Natal. A gente só abre só no Natal.